A todos vocês que assistem a todos os domingos fantásticos Eu desejo um Natal lindo De muita paz, de muita energia boa Paz, paz, muita paz Feliz Natal Paz, saúde, amor, prosperidade Mesa farta, família reunida, paz no coração Muita alegria, muita paz, saúde, fartura Paz, muita paz, muita luz Mesa farta, família reunida, paz no coração Muita alegria, muita paz, saúde Muita paz, muita luz Educação Desenvolvamos a todos um bom Natal Paz, alegria Feliz Natal, gente Muita saúde, muita paz, muito amor Que esse Natal seja repleto de luz Muita, 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 muita paz Paz, galera do Fantástico Paz, paz Mesa farta, família reunida, paz no coração Muita alegria, muita paz, saúde, fartura Paz, muita paz, muita luz Mesa farta, família reunida, paz no coração Em perceptionso Amém.